Atenção, DJ Caia em 3, agora é fly Música Fisa que é barata, Juva que é macumba carai Acabou de ficar de maior, e a napain chegou nas ideias Acabou de ficar de maior, e a napain chegou nas ideias Cara, a irmã novinha tá sentando mais com a irmã mais velha Cara, a irmã novinha tá sentando mais com a irmã mais velha Se sozinha lá já dá trabalho, imagina com a sua amiga dela Se sozinha lá já dá trabalho, imagina com a sua amiga dela Cara, a irmã novinha tá sentando mais com a irmã mais velha Acabei de ficar de maior e a novinha já tá dando ideia Caralho, a irmã novinha tá sentando mais com a irmã mais velha Caralho, a irmã novinha tá sentando mais, que é a irmã mais velha Acabou de ficar de maior e a novinha chegou nas ideias Acabou de ficar de maior e a novinha chegou nas ideias Caralho, a irmã novinha tá sentando mais, que é a irmã mais velha Caralho, a irmã novinha tá sentando mais, que é a irmã mais velha Sozinha lá já dá trabalho, imagina com as amigas dela Sozinha lá já dá trabalho, imagina com as amigas dela Caralho, a irmã novinha tá sentando mais, que é a irmã mais velha Acabou de ficar de maior e a novinha já tá vendo ideia DJ Rogério Santiago A reggae é clara na periferia